Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu estou indo aí meninas no centro da minha cidade comprar algo que eu estava querendo há muito, muito tempo. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Eu só estou indo aí somente para comprar uma coisa, mas é algo de muita importância para mim. É algo que eu queria faz muito tempo, mas tudo na nossa vida tem um momento certo de acontecer, né meninas? E olha só onde eu estou. Estou aqui nessas sessões de plantas e já estou aqui comprando a minha. E eu estou muito, muito feliz mesmo e estou aqui compartilhando tudinho com vocês, porque vocês fazem parte da minha família. E meninas, olha só, finalmente compramos a Palmeira Rápis. E pelo meu rosto aí dá para perceber a felicidade estampada aqui, né meninas? Eu estava muito, muito feliz mesmo e então o vídeo de hoje vai ser um vídeo de faxina pela minha sala, tá? Aí eu já estou voltando para casa, porque eu quero mudar aqui os móveis de lugares para estar colocando a minha planta tão sonhada, tá meninas? Então espero de coração que vocês gostem aí do vídeo de hoje. Quem não é inscrito, aproveite aí para já se inscrever, deixa like, comentem, que para mim é um enorme prazer responder cada um de vocês. Então sim, bora aí que o vídeo já começou. E meninas, como vocês podem ver, já adiantei aqui as cadeiras. Eu sempre gosto de estar levantando elas, porque fica mais fácil aqui na hora de varrer, tá? Hoje eu vou estar aí trocando a estante de lugar. Eu espero que dê tudo certo, tá meninas? Porque essas rodinhas dão trabalho, viu? E como vocês viram aí no início do vídeo, tem novidade aqui no canal, né? Estou muito feliz com a comprinha que eu fiz. Mostrei aí rapidinho para vocês, eu deixei ela guardadinha, tá? Ela está ali na cozinha, não vou mostrar ela agora, porque eu vou faxinar aqui com vocês para estar colocando ela aqui na sala. Então sim, bora que o vídeo de hoje está muito especial. Tchau! 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 E menina finalmente consegui aí trocar a estante aí de lugar Deu trabalho por mais que ela tenha aí rodinha Mas ela dá muito trabalho Porque as rodinhas elas não estão muito boas Principalmente as de trás Já teve vídeo aqui que eu mostrei que meu marido ajeitou Mas ela tá voltando a ficar ruim de novo E aí vai ter que virar ela novamente Pra tá ajeitando essas rodinhas Mas aí vai ser com o tempo, né? Porque por enquanto não tá dando pra fazer isso Mas enfim, consegui aí mudar de lugar, graças a Deus Aqui ó, tem esse quadro, né? Que eu comprei ele na Sopi Eu acho ele bem bonito Ele é de acrílico, menina Mas eu achei ele lindo, lindo Eu vou tá dando uma limpadinha nele, tá? E também aqui na parte que tava a estante, tá? E aí daqui a pouquinho eu coloco o sofá aqui Tá bom? Então simbora Eu vou tá dando uma limpadinha nele, tá? E aí E aí Eu vou tá dando uma limpadinha nele, tá? Eu vou tá dando uma limpadinha nele, tá? Eu vou tá dando uma limpadinha nele, tá? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A poltrona ainda está ali na cozinha, depois eu trago ela para cá, tá bom? E agora eu já vou estar colocando as decorações aqui de volta, tá bom? Vamos lá. A poltrona ainda está ali na cozinha. A poltrona ainda está aqui. 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 E meninas, terminei aqui de colocar as mesinhas com vocês, tá? E já fui logo colocando aqui a minha decoração. Hoje eu resolvi colocar assim, tá? Hoje eu resolvi colocar assim, tá? Eu troquei esse jarro. Ele estava aqui, ó. Mas aí eu resolvi colocar ele aí, tá? Quem acompanha aqui sabe que eu gosto muito de vermelho. E então eu resolvi deixar assim, mas não é por muito tempo, tá meninas? Porque aqui eu sempre estou trocando as decorações de lugares. E o sofá ficou aqui, como vocês viram, né? Eu mudando e resolvi colocar aí a mesma mantinha e as mesmas almofadas. Por quê, meninas? Porque ela ainda está bem limpinha, tá? E fala sério, meninas. Ela é linda, né? E eu estou gostando muito desse tom assim, ó. Mais clarinho. E então eu resolvi deixar assim. Eu até poderia ter trocado. Que eu até tenho outras, né? Mas eu resolvi deixar essa aí mesmo. E vai ficar assim por mais alguns dias. O tapete também continuou aí o mesmo, tá? Eu gosto muito aqui desse bege. Eu tenho vermelho e tenho também o marrom. Mas vou estar deixando esse bege aí, porque ele está bem limpinho. Então não tem necessidade que eu troque. E agora vou estar aí mostrando pra vocês. Olha só, meninas. Nossa, minha planta. Olha como ela é linda, meninas. Eu particularmente estou aqui apaixonada. Essa aí é a palmeira rafis, tá? Há tempo que eu já estava querendo ela aqui. Mas ela aqui na minha cidade, meninas, ela é muito cara. E tudo tem o seu tempo, né? Nem tudo que a gente quer comprar, a gente não pode comprar na mesma hora, né, meninas? Tudo tem o seu tempo. E o meu tempo chegou. Deus me abençoou. E eu consegui aí comprar, tá? Graças a Deus. O meu marido que plantou ela aí, acreditam, meninas? Ele não gosta de planta, mas eu acho que ele está começando a gostar. Porque não tem como não gostar de uma beleza dessa, né, meninas? Feita pela mão de Deus. E então, ó, eu realmente estou apaixonada por essa planta. Ficou muito, muito linda. Também, ó, compramos aí as pedrinhas pra estar colocando. Eu achei essa caqueira bem pequena, meninas, pra o tamanho dessa planta. Mas eu não sou experiente com planta. E aí, depois eu vou estar aí trocando ela, tá? Mas por enquanto vai ficar essa aí, tá bom? E então eu quis aí estar trocando os móveis aí de lugar pra estar recebendo essa nova moradora, tá? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Eu particularmente estou apaixonada mesmo, meninas. E a estante ficou assim, ó. Desse jeitinho aqui. Não mudei praticamente nada aí, né? A mesa está assim, ó. E aqui na minha escrivaninha eu tirei aqueles bobs, né? Que eu tinha comprado. Ele está lá na cozinha, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar lá pra vocês que eu ainda vou passar pano lá. Vou estar dando uma ajeitadinha. Mas ficou assim. E comentem aqui embaixo, tá, meninas? Qual é aí a opinião de vocês? I lose my breath whenever I see you You stole my heart, what is it that you do My life was great till you added colors Tchau E agora meninas, vou tá dando uma limpadinha aqui na escada, tá? Porque sala limpa e escada suja não combina, né? Então eu vou já tá limpando aqui com vocês Vou passar no pano também e aí logo depois eu pego ali a cozinha rapidinho, tá bom? Tchau 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 E meninas, já vim aqui ó, pra esse banheiro já vou lavar agora com vocês Então simbora Tchau 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 E meninas, olha só o resultado aí do banheiro fascinado e cheirosinho Nossa, meninas, está um cheiro por aqui maravilhoso. Graças a Deus, consegui aí finalizar mais uma faxina aqui com vocês. E, meninas, ó, essas toalhas aqui, ó, eu troquei, tá? Eu vou explicar aqui novamente, porque tem gente nova chegando aqui no canal. Eu tenho três dessa daqui de rosto e três dessa daqui de banho. Todas da mesma cor. Eu comprei ela na Shopping, inclusive, quando eu comprei, eu trouxe aqui pro canal, tá? E então, é, porque quem vê assim, né, vai pensar que é a mesma. Mas não, eu troquei, tá bom, meninas? Então, é isso, somente aí pra explicar pra vocês. Graças a Deus aí, ó, banheiro finalizado. E a cozinha, olha só, meninas, eu não tinha mostrado pra vocês a finalização, né? Aqui foi pouca coisa, tá? Eu só varri mesmo, passei um paninho, tinha pouquinhas bolsas, eu lavei ali, tá? E, ó, os bobs eu deixei aqui, ó. Tem esse aqui, tem esse outro aqui também, ó. E tem outro ali na estante, como eu já mostrei pra vocês. Ó, graças a Deus, consegui aí finalizar, tá? O fogão já estava limpinho, só passei um paninho mesmo. O tapete, ó, continuou mesmo, tá? Por enquanto, eu não vou tá trocando, tá? Por enquanto, vai ficar esse mesmo, até porque eu só tenho esse e mais outro. Eu tinha um outro bem bonitinho, meninas, mas tá todo danificado. Então, o melhorzinho que eu tenho atualmente é esse aqui e o outro que é preto e branco, tá? E então, ó, graças a Deus, tá assim, ó. Tudo ok por aqui. Agora, meninas, eu vou tá aqui preparando um bolinho, tá? Mas eu não vou gravar em detalhe pra vocês, porque é sempre a mesma massa que eu uso. Eu vou tá deixando aqui o link desse mesmo bolo, tá? Mas não dessa gravação, e sim de outra, tá? E é isso, meninas, ó. Simbora aí continuar, né? E é isso, meninas, ó. 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 E é isso, meninas. E é isso, meninas, ó. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.